Você acha que eu tô desanimada? Acho que eu tô... Tô acordando ainda. Amanhã, assim, é... Tem dias que eu não acordo com a filha toda. Tem que recarregando aos poucos durante o dia. Mas, gente, bora, bora curtir. Vamos curtir três slides só, gente. Bora me ajudar a subir a live. Veja até o meu olho, ó. O olho de manhã é muito inchado. Obrigada, gente. Galera, bora subir a live. Colored, bora subir a live. Agora, vindo, não sei. Vamos lê. Olha a live. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL